Não é brincadeira, não, gente. Não é brincadeira, não. Olha o tipo de vídeo aqui que vocês estão me marcando. Olha só, o pastor Claudio Duarte agora. Presta atenção. Olha isso aqui, gente. Ah, não, pera aí. Eu vou voltar aqui pra vocês verem. Olha isso aqui, gente. O camarada parece mais que o pastor Claudio Duarte do que o próprio Claudio Duarte. Meu Deus do céu. Cada vídeo que vocês me marcam é cada vídeo misericórdia. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha o pastor Claudio Duarte agora. Olha isso aqui. Olha o pastor Claudio Duarte agora. Misericórdia, gente. Ai, meu Deus do céu. Gente, pra descontrair também, né? Pra descontrair. Cristão também ria. Eu sempre tenho dito algo aí, né? Que santidade não tem nada a ver com cara feia, cara fechada, tá? Então, cristão ri, cristão se alegra. Meu Deus do céu. Vocês são uma figura, gente. Eu vou falar um negócio pra vocês. Bom, aproveitando esse vídeo aqui, eu não poderia deixar de te convidar pro meu discipulado. Se você tem dúvidas sobre alguns assuntos da Bíblia, esse discipulado é justamente pra você. Nesse discipulado, eu vou abordar os 13 principais assuntos que todo cristão precisa saber. Quer fazer parte do nosso discipulado? Quer entrar pro nosso grupo exclusivo de alunos? Faz o seguinte. Entra aí no meu perfil. Clica no link da biografia. É o único link que você vai encontrar lá. Segue o passo a passo. Lá na outra página, você vai ver um botão chamado discipulado. Clica, conversa diretamente comigo, tá bom? Bom, no mais é isso. Tamo junto. Somos um More Vibe. Mais Bíblia. Tchau, tchau.